17 militares foram presos pelo exército por causa do furto das 21 metralhadoras de um quartel na Grande São Paulo. Eles foram punidos pela falha na segurança e cumprem prisão disciplinar. Até agora, não há provas de que esses detidos tenham participação direta no crime. A previsão é que eles fiquem presos administrativamente por até 20 dias. Nove armas foram encontradas em São Roque, no interior paulista, e oito numa comunidade do Rio de Janeiro. Outras quatro metralhadoras continuam desaparecidas. As investigações apontaram que o arsenal furtado seria entregue a facções criminosas.